Aos 11 minutos do primeiro tempo de jogo, em uma cobrança de escanteio, Toni Kroos chuta para o gol e faz 1 a 0. Aos 23 minutos, Miroslav Klose marca 2 a 0, no rebote do goleiro. Aos 24, Toni Kroos balança a rede de novo e já são 3 a 0 no placar. Aos 25, Kroos articula com Kedira e marca 4 a 0. Aos 29, é a vez de Kedira registrar o seu 5 a 0. Você certamente reconheceu a descrição. Foram os 20 minutos mais sofridos da história do futebol brasileiro. Na semifinal, Brasil e Alemanha na Copa do Mundo de 2014. Você também sabe como essa história termina, com o goleiro Júlio Sérgio tomando mais 2 gols e o placar final do Mineirão indicando 7 a 1 para a seleção alemã. Sorte ou azar? Muita gente acha que isso explica esse evento, mas por trás do que aconteceu naquele dia, existe uma fórmula, um algoritmo. O algoritmo da vitória. Inovação, negócios, desenvolvimento humano. Não é só um resumo de livro. A equipe de leitores mais crítica do Brasil vai trazer, agora, grandes ideias para empreendedores. Você está na terceira temporada do ResumoCast. E dentro de alguns minutos, vai se tornar um ser humano melhor. O livro O Algoritmo da Vitória foi publicado em 2020. Os autores são José Salib Neto, que deixou sua promissora carreira no tênis de lado para se dedicar a uma renomada carreira na gestão empresarial, inclusive como cofundador da HSM Management, que se tornou a empresa líder em educação executiva. E também a jornalista formada na USP, Adriana Salles Gomes. E já vamos logo para a ideia central desse livro. Para mim, Arnaldo Neto, a ideia central desse livro é a seguinte. Os líderes deixam marcas no futebol, no esporte, nos negócios. Se você quer ser bem-sucedido e trilhar o caminho da vitória, em qualquer um desses campos, basta olhar para quem já fez e extrair os tópicos em comum. Esse livraço traz exatamente isso para você. Então, se você quer seguir os campeões, se prepare para o episódio de hoje. Para mim, Gustavo Carricondi, a ideia central é que vitória é o resultado de um processo de aumento na capacidade de competir. Esse processo pode ser dissecado e replicado nos esportes, em carreiras profissionais e na construção de negócios por empreendedores. Ligando minha nave aqui em São Paulo, eu sou Rafael Pires. E, na minha opinião, a ideia central desse livro é que não importa qual seja o esporte, os times que se tornam verdadeiros campeões têm alguns traços em comum, dentro e fora de campo. E isso pode ser adaptado para a sua equipe, para o seu negócio. O que é vitória? Esportes, empreendimentos e carreiras profissionais são atividades que engrandecem o ser humano, avançam o nosso estágio civilizacional e nos trazem grande satisfação pessoal através da vitória. Mas o que significa vitória? Segundo os autores, para escrever um livro sobre vitória, é preciso ser muito criterioso ao definir o que é. Não dá para aceitar vitórias como aquelas que correram por sorte, então os autores concordaram com a seguinte definição de vitória. A vitória é a decorrência de um processo deliberado de aumento de capacidade de competir dos atletas, processo esse que pode ser replicado. Isso mesmo, a vitória é a consequência de um processo que um atleta ou uma equipe de atletas passam por um determinado tempo e que resulta em um momento específico de superação, que é a vitória naquele dia especial da competição. Em seguida, os autores formularam duas hipóteses, que é exatamente o que o livro trata. Um, os técnicos e coaches influenciam no processo de preparação dos atletas que antecedem a vitória. E dois, hipótese dois, ao criar, executar e fazer a gestão de processos de treinamento, os técnicos se comportam e tomam determinadas decisões que parecem estar sempre presentes em treinamentos que resultam em vitórias. A mitologia grega já dizia que a deusa da vitória vivia no colo e era sempre carregada pela deusa da sabedoria. Então imagine a vantagem de estudar e analisar os elementos presentes em grandes técnicos e processos vencedores e montar um manual da vitória que pode ser replicado. É como se conseguíssemos descrever a sabedoria da mitologia grega no formato de um algoritmo, o algoritmo da vitória. E o livro traz oito elementos para compor esse algoritmo, que é encantar campeões, o Kaizen mental, time escalador, comunicação codificada, estrategizar, ambiente de crescimento, aprendizado das cinco caixas e crie o seu algoritmo. Será que um técnico realmente faz diferença no sucesso de um time? Por mais que seja um dos técnicos mais louvados de todos os tempos, com direito a uma incrível biografia, muito citada nesse livro que estamos resumindo agora, muitos falam que Guardiola não fez nada demais. Ah, com Messi, Chávez e Inês no time, até eu. Será? Talvez essas pessoas não saibam que Guardiola dirigiu o time B do Barcelona e deixou o presidente do clube numa saia justa. Ou colocamos ele no time A, ou o time B vai vencer o time A. Mas, por não ter repetido o mesmo sucesso no Bayern e Manchester City, embora tenha tido também relativo êxito, talvez o Pepe não seja o melhor exemplo aqui. Vou trazer um exemplo nacional. Que tal o Vanderlei Luxemburgo? Tudo bem, o atual técnico do Vasco não ganha nada de relevante tem um tempinho. Mas, vamos dar uma olhadinha no início da carreira do coach a partir dos anos 90. Campeão paulista pelo Bragantino em 1990, título inédito para o clube. Bicampeão brasileiro pelo Palmeiras em 93 e 94. Campeão brasileiro pelo Corinthians em 98. Cruzeiro em 2003 e Santos em 2004. São cinco títulos brasileiros em praticamente uma década. Número superior ao que a grande maioria dos clubes do país ganhou em mais de 100 anos de história. Passando para o mundo dos negócios, aposto que você já viu líderes que já fizeram mais de uma empresa acontecer e parece que fazem tudo o que toca virar ouro. Tem outros líderes que afundam todos os barcos pelos quais navegam. Sim, líder. Você tem uma grandíssima parcela de responsabilidade sobre os seus liderados e sobre o sucesso ou fracasso do seu empreendimento. E se você quiser saber como liderar em busca de vitórias, em campo ou na empresa, fique com a gente. Grandes treinadores, acima de tudo, eles dão muita importância para o trabalho de scouting, que é um termo em inglês que, adaptando aqui para o português, nós conhecemos como os olheiros. No futebol são os famosos olheiros, aquelas pessoas que identificam aqueles jogadores novos, aqueles futuros campeões. Um time multicampeão, aquele que ganha vários campeonatos por anos seguidos, nacionais e internacionais, dão muita importância a esse trabalho. São pessoas que têm os seus olhos voltados para identificar futuros grandes jogadores que podem se tornar grandes campeões. Mas, tem um segredo, os olheiros não substituem o trabalho do técnico. Os grandes treinadores acompanham de perto esse trabalho e, às vezes, até influenciam nisso. O bom exemplo disso vem de Johan Cruyff. Quando foi treinador do Barcelona nos anos 80, que foi considerado naquela época um dream team, Cruyff já contava com uma instituição extremamente organizada, que era o Barcelona, para captar novos talentos do futebol para as categorias de base do clube. E escuta só que interessante. Antes de sua chegada como técnico, os profissionais responsáveis por fazer esse trabalho de scouting, esse trabalho dos olheiros, faziam radiografias de punho para saber quantos meninos iriam crescer e começavam a peneira por aí. Se a altura provável identificada da molecada fosse menos de 1,80m, o garoto era descartado. No comando do Barça, Cruyff mudou isso radicalmente. Ele acabou impondo a peneira pela inteligência com a bola. Entre os critérios de seleção, pesavam muito a rapidez de decisão e a visão de jogo. Com isso, aqueles garotos magricelos e baixinhos, por exemplo, Lionel Messi, já ouviu falar nele, ganharam chance com esse novo e único critério estabelecido a partir de então. Bom, ouvinte do ResumoCast, eu nem preciso falar que isso deu certo, né? Assim como um técnico vencedor, um líder empreendedor não perde tempo com atletas que parecem irrecuperáveis em pelo menos duas dimensões, talento e caráter. Nos esportes, o talento físico é um grande diferencial. No empreendedorismo, a análise das competências e habilidades de alguém abrange o terreno muito mais amplo do que apenas o talento físico. Mas não se enganem, um grande técnico consegue sim identificar o talento de nascença ou adquirido. Então, só para deixar claro, o talento não é somente adquirido no momento do nascimento. Hoje, qualquer empreendedor pode desenvolver talentos de liderança, criatividade ou vendas. O segundo elemento é o caráter, o sangue no olho, a vontade de vencer. É a atitude do liderado ou do atleta. Olhe para os seus colaboradores agora mesmo e se pergunte quantos deles odeiam que a empresa não cumpra metas. Quem odeia perder treina nas horas extras. Não se contenta com narrativas que justificam a derrota. Não se vitimizam e se preocupam em diagnosticar com precisão quais são os verdadeiros desafios que os impedem de atingir o que querem. Um grande técnico ou líder desenvolve a habilidade de identificar traços nos atletas que busca para compor a sua equipe. No futebol, eu tenho certeza que você lembra de jogadores que tinham um talento fantástico, mas sempre chegavam atrasados, demandavam regalias e tratamento especial. Não respeitavam as regras do jogo e faziam tudo do seu jeito. Não davam valor para o trabalho em equipe e acabavam contaminando todo o time. Um líder empreendedor, assim como um técnico, pode criar um campeão sim. Eles montam seus times com integrantes que têm a combinação original de talento e caráter, também conhecido como o X-Factor. Os exemplos que o livro trazem são o Pepe Guardiola e o Messi, o Alex Ferguson e o Cristiano Ronaldo, e o Tele Santana e o Sócrates, que era reconhecidamente boêmio, mas tinha um grande talento. Caçadores vs Fazendeiros Ouvinte, quem você acha que é o Real Madrid e quem você acha que é o Barcelona nessa história? É claro que o time de Madrid é o caçador. Afinal, ele caça os melhores jogadores do mundo e paga por eles a quantia que for necessária. Do recente time multicampeão da Champions, com o Zidane como técnico, nem Cristiano Ronaldo, nem Modric, nem Benzema, nem Marcelo e nem Sérgio Ramos foram formados na equipe espanhola. E o Barça? O time de Guardiola que bateu todos os recordes tinha Messi, Xavi, Iniesta, mais diversos craques e o próprio técnico formados em casa. Mas afinal, o que vale mais a pena? Ser um fazendeiro ou ser um caçador? Segundo o Alex Ferguson, cujo livro resumimos no último episódio dessa temporada, os fazendeiros conseguem ter mais sucesso no longo prazo. E isso tem dois motivos principais. Primeiro, a criação de uma cultura e sistema. E o segundo, o fato de que jogar dinheiro em um problema nunca resolve nada. Começando pela cultura. Esse time do Barça foi campeão quatro vezes da Champions, com o mesmo alicerce, Xavi, Iniesta e Messi. Só que ao longo de dez anos, com o primeiro título em 2006 e o último em 2015, jogadores vieram e foram, como Henri, Ibrahimovic e até Neymar. Mas na cultura, o sistema permaneceu. De posse de bola, o famoso tic-tac, de compactação em campo, de pressão quando o adversário tem a bola. Já os caçadores de Madrid alternam glórias, como por exemplo, quatro títulos da Champions em cinco anos, com desastres como seis anos seguidos sendo eliminados nas oitavas. Tudo isso também na mesma década. Gente, olha que loucura. O fazendeiro Barça manteve a frequência em semifinais, títulos e finais ao longo de dez anos. Já o rival de Madrid, na mesma década, alternou vez Chames com Glórias. Com o seu negócio, o mesmo pode acontecer. Se você mantinhar uma cultura, pode até ser que você tenha anos menos gloriosos, mas a base vai permanecer. Você vai estar sempre ali, marcando a sua presença e mirando o seu propósito. Agora, colocando um caminhão de dinheiro em um problema, você pode até acertar na mosca, como o Real de Zidane acertou. Mas quando errar, a queda vai ser feia, como vem sendo na fase atual do time de Madrid e quando foi, nessa sequência de seis anos de eliminações nas oitavas de final. Empreendedor, resumindo, seja um fazendeiro. Invista em cultura, em sistemas, em valores e propósito. E extraia o melhor de seus colaboradores, mesmo que rotações de equipes aconteçam ao longo dos anos. Você está escutando o melhor podcast de resumo de livros do Brasil. Todo time de futebol tem sempre um capitão oficial do time. Aquela pessoa que veste ali a abraçadeira, a tão famosa abraçadeira. Mas olha só que interessante. O capitão de um time, assim como qualquer líder em campo, é a voz do treinador no calor do jogo, no calor da competição. E esse capitão não se trata de apenas alguém que é popular entre o grupo, como algumas pessoas pensam. Mas essa voz do treinador não para por aí. Os autores dizem que um time escalador, aquele time que realmente é fora de série, aquele que é acima da média, costuma contar com três lideranças ou mais, distribuídas em campo, que surgem de forma espontânea. Exemplo. Dunga foi um capitão importante na conquista do Tetra em 94. Mas como disse Mauro Silva, seu companheiro de time, havia ali dentro do ambiente da seleção em um grupo informal de líderes em ação. Nas próprias palavras de Mauro Silva. Mesmo sem estar com uma faixa no braço, eu cobrava desempenho, porque queria o melhor para o meu time. Só porque não tenho uma faixa no braço, vou deixar a gente perder a Copa? É claro que não. É importante que exista essa mentalidade no grupo. De acordo com o Felipe Scolari, o famoso Felipão, quanto mais líderes, melhor. Ele mesmo diz que na seleção de 2002, seleção pentacampeã, Cafu era o líder informal, o capitão. Mas havia outros líderes natos, como Ronaldo, Rivaldo, Roque Júnior e Roberto Carlos, cada um com seu jeito. Palavras de Felipão que estão aqui no livro. Um líder só pode estar errado na sua avaliação e por tudo a perder. Se houver mais um ou dois líderes a seu lado, ele vai ter apoio, o que poderá minimizar os erros ou fazer o time avançar. O craque Raí, o famoso jogador da década de 90, também concorda com essa ideia, dizendo, Todas as equipes vencedoras pelas quais eu passei tinham diferentes líderes ao mesmo tempo, com diferentes estilos de liderança. E quando eu fui capitão, também precisei de outros líderes com um perfil diferente do meu. E você, ouvinte do ResumoCast, consegue identificar esses outros líderes dentro da sua equipe? Se a sua resposta foi sim, então quem são eles? Qual o estilo de liderança de cada um? Agora, se a resposta foi não, então pare para pensar que um dos motivos da sua equipe não estar desempenhando em alta performance pode ser justamente por causa disso, se limitar a um líder somente. Os melhores técnicos adotam um sistema de comunicação baseado em códigos, com palavras, gestos, imagens, comportamentos rapidamente conhecidos pelo grupo. O técnico Pepe Guardiola criou um código para deixar claro que o futebol era prioridade total na sua equipe. A eloquência com que ele fala, ou falava e contava histórias sobre futebol se espalhavam rapidamente aos quatro ventos no clube. O jogador holandês de futebol, Robin, certa vez declarou, se você ligar para o Guardiola às três horas da manhã para falar de futebol, ele vai ficar contente. Se Guardiola sempre se mostra mais acessível quando é para falar sobre futebol ou esporte e menos acessível em outras ocasiões, fica claro qual é o código, não é isso? Os códigos estão presentes em times de futebol através de símbolos. O orgulho de vestir a camisa, o vocabulário para falar dos seus feitos, o hino do time são artefatos da cultura do time que consolidam e servem como cola e que dão aquela motivação extra em equipes com DNA campeão. No mundo dos empreendedores, temos os OKRs, que são metas inspiradoras claramente definidas e que são mantidas vivas através de rituais e são muito transparentes através de toda organização. OKR quer dizer em português objetivos e resultados chaves e são criados em conjunto por toda a equipe que vai realmente se envolver com o objetivo. Imagine uma empresa que quer ser líder de mercado. Então, em conjunto com o seu técnico, todos decidem nomear esse esforço como Operação Esmagar a Concorrência. Pronto! Antes o objetivo não tinha nenhum apelo emocional. Agora, depois de todos co-participarem da criação do objetivo, do código, a frase Esmagar o Concorrente se conecta com o subconsciente de cada colaborador. Esse tipo de código sempre está presente em times campeões, tanto no futebol como em empresas. Aliás, esse exemplo que eu dei é de um case clássico e real de OKR que está no livro Avalie o que importa. Foi quando o CEO da Intel, o Andy Groove, criou a Operação Crunch, que por causa da clareza do código e a transparência em que ele foi disseminado por todo o time, a empresa cumpriu o seu objetivo, se tornou líder de mercado. Tanto no futebol como no empreendedorismo, os chefes só se tornam grandes líderes quando existe confiança. Grandes líderes ganham a confiança do grupo. Mas como isso acontece? Como é criada essa confiança entre coach e jogadores? Arsene Wenger, técnico do vitorioso Arsenal, que venceu a temporada de 2003-2004 da Premier League, diz o seguinte, eu conhecia bem cada um do time em suas virtudes e em suas deficiências e desenhava um esquema de jogo que explorava as virtudes e tornava as deficiências irrelevantes, jamais as expondo. Além disso, eu mostrava para os jogadores qualidades que nem eles sabiam que tinham. Foi dessa forma que ele transformou o inconstante Thierry Henry, que os brasileiros conhecem muito bem, em um goleador. E ele também transformou o meia Lilian Churran em um dos melhores zagueiros da época. Sim, você não escutou errado. Ele transformou o meia em um dos melhores zagueiros da época. Já o premiado Alex Ferguson, que nós já comentamos aqui no ResumoCast, técnico do Manchester United, dizia que ele sempre agia como um padre, um pai, um advogado, ou seja, o que fosse necessário para resolver o problema. De acordo com o Raí, quando o técnico leva em conta os interesses dos jogadores, claro que esses interesses devem estar alinhados com o objetivo do grupo em geral, ele ganha o grupo. E se você é líder, atenção para essa dica que foi muito bem colocada nesse livro. Levar em conta os interesses significa estar disposto a ouvir feedbacks dos atletas. Ao observarmos o mundo corporativo, a grande maioria dos líderes dá feedback aos seus funcionários, mas são raros os líderes que pedem feedback sobre ele mesmo aos seus liderados e leve isso a sério. Como o Guardiola disse muito bem, um time é como uma garrafa de vidro pendurada por um barbante. Esse barbante é a confiança. E cada jogador pode ser esse barbante. Se arrebentar, a garrafa quebra. Quem são os sabotadores dentro do seu time? Você que já jogou algum esporte coletivo, aposta que já teve alguma experiência com alguém que podia até jogar bem, mas que de tão mala que era, fazia todo o resto do time jogar mal. Esses são os sabotadores dos esportes coletivos, como nomeou o técnico Sam Allardyce do futebol inglês. Vamos a alguns exemplos históricos. Por que Romário não foi convocado para a Copa de 2002? O livro conta em vários momentos que Filipão fazia o estilo técnico paisão, e por isso, o grupo do Penta ficou conhecido como Família Escolare. Imagina o que tenha sido difícil já controlar egos de atletas consagrados na época, como Ronaldo e Rivaldo. Imagina com um baixinho na área. Filipão optou por não levar o camisa 11 e teve sucesso. Outro muito citado no livro, Guardiola, quando chegou ao Barça em 2008, deu de cara com Ronaldinho e Gaúcho e Deco um tanto quanto acomodados depois de ganharem tudo em 2006. Pepe não teve dúvida em solicitar ao clube que ambos fossem negociados. O resultado também foi fantástico. Duas Champions League em apenas 3 anos, um dos times que mais encantou o público na história do futebol. Mas, Arnaldo, o que isso tem a ver comigo, com negócios, com empreender tudo? Conta pra mim, e você, na sua organização, no seu negócio, será que tem aquela pessoa com alto poder cognitivo, mas que deixa o ambiente péssimo para o resto do grupo? Como Alex Ferguson cravou no episódio que falamos recentemente sobre liderança, comportamento vale muito mais do que talento. E talvez manter esse ou essa colaboradora só pelo nome ou pelo currículo pode estar te custando o engajamento de outros colaboradores ou colaboradores. Confie na gente. Se o Guardiola pode mandar embora Beco e o Ronaldinho Gaúcho, você também pode fazer o mesmo com os grandes sabotadores da sua organização. Ouvinte do ResumoCast, como o Gustavo falou no começo desse episódio, o livro O Algoritmo da Vitória traz oito elementos para que você realmente crie esse algoritmo e que se torne um time vencedor dentro e fora de campo, no seu negócio, seja lá o que for. O primeiro elemento é Encantar. O segundo elemento é Kaizen Mental. O terceiro elemento, Time Escalador. Quarto elemento, Código de Comunicação. Quinto elemento, Estrategizar. Sexto elemento, Ambiente de Crescimento. Sétimo elemento, Aprendizado das Cinco Caixas. Oitavo e último elemento, A Criação do Seu Próprio Algoritmo. Aquele que vai servir para a sua vida, para o seu negócio. Nos insights que nós falamos aqui, abordamos alguns desses elementos. Claro que não falamos sobre todos. E é por isso que a gente convida você a ir atrás do livro. Inclusive, no livro tem muito mais exemplos. Inclusive, não só sobre futebol, mas de outros esportes, até mesmo de xadrez, para você ter uma ideia. Por isso a gente recomenda que você leia, compre esse livro e se aprofunde nesses assuntos que falamos aqui. O link está aqui na descrição desse episódio. Para quem é esse livro? Para mim, Hernado Neto, esse livro é para líderes que buscam mentores e suas respectivas estratégias. Imagina você entrar numa sala com os grandes técnicos da história do futebol e poder aprender com eles. Esse livro é exatamente isso. Para mim, Gustavo Carricondi, esse livro é para colaboradores e líderes com sangue no olho que não se conformam em estar em uma equipe medíocre ou com a narrativa de que a vida é isso mesmo e nós não merecemos vencer. Eu, Rafael Pires, recomendo esse livro para quem gosta de esportes e quer extrair lições de negócios, principalmente sobre gestão de pessoas, para adaptarem sua equipe, no seu negócio, na sua empresa. O que marcou ou mudou na sua forma de pensar ou agir? O que me marcou nesse livro foi a frase do Bernardinho, Todos os esportes são coletivos, até os individuais. Não é porque você pratica um esporte individual ou porque é um freelancer ou marca pessoal que você precisa tomar todas as decisões e acumular toda a carga. Esse livro que estamos hoje resumindo cita várias vezes em alguns trechos a biografia do Agassi, na qual ele fala que grande parte do sucesso que ele teve foi com o time Agassi, composto não só por ele, mas pela esposa, Steph Graf, e principalmente pelo coach, Brad Gilbert. Então, se você ouvinte que está escutando acha que você, por ser um freelancer ou um empreendedor que é um time de um homem só ou que você é uma marca pessoal, acha que tem que fazer tudo sozinho? Não. Você pode ser um time mesmo sendo individual. Você não precisa entrar em campo sozinho, mesmo jogando individualmente. O que me marcou nesse livro foi a frase, um insight de que a vitória nos faz ganhar tempo. O Pepe Guardiola explicou, ele deu uma declaração de que as vitórias dele deu a ele mais tempo para construir o time de futebol que ele queria, que ele tanto sonhava. Os antigos diziam que os seres humanos só ganham tempo em duas ocasiões, nos nascimentos e nas mortes alheias. Mas nós também ganhamos tempo com vitórias. Então, quem acha que não tem o direito de ser competitivo e que nunca teve uma vitória na vida, se graduar em um curso, é uma vitória. Conseguir... Algumas pessoas encaram o seu próprio casamento como uma grande vitória. Ter uma família saudável é uma vitória. Então, essas vitórias trazem tempo para os seres humanos. E isso foi o que mais me marcou, porque tempo é vida. Algo que me marcou nesse livro foi o fato da dica sobre feedback, sobre liderança, em relação a elogiar em público e corrigir no privado. Ouvinte do Resumo Cast, tenho certeza que você conhece ou já ouviu falar naquele chefe que entra na sala rasgando o verbo e colocando, né, criticando até mesmo os funcionários em público, colocando os funcionários na forca, na berlinda. O livro diz muito bem que não é isso que deve acontecer. Esses chefes não são líderes. Grandes líderes, seja no futebol, seja no empreendedorismo, eles têm o costume de elogiar em público, usando até a imprensa para isso. E corrigir sempre, sempre, sempre no privado. Frase desse livro que nós colocaríamos em uma camiseta. A marca do campeão é a capacidade de vencer quando você não está jogando bem e suas emoções não são o que deveriam ser. Time é aquilo que torna pessoas comuns capazes de gerar resultados incomuns. Como Gustavo roubou a minha frase, então eu vou usar a frase liderança também é um hábito. Desafio para o ouvinte Ouvinte do ResumoCast chegou à sua vez. O desafio de hoje está mais que especial para você. Vamos lá, pensa agora. Qual é o líder que você mais admira na história do futebol? Ou até dos negócios. Pode ser um técnico, pode ser um jogador que em campo exerce liderança, ou um CEO, gerente, dono de empresa, e realmente mude a vida dos seus clientes e colaboradores. Se você pudesse fazer uma pergunta para esse líder, qual pergunta você faria? O que você acha que esse líder te responderia sobre essa pergunta? E a partir dessa resposta, o que você faria com a sua vida e com o seu negócio? Resumindo, ouvinte, você vai mensurar quem é o líder que você mais admira no futebol, no esporte ou então nos negócios? Qual pergunta você faria para ele? O que ele responderia? E o que você faria com a sua vida ou o seu negócio a partir da resposta? Muito boa sorte! E assim chegamos ao final de mais um episódio do ResumoCast, sempre com um grande livro para empreendedores. Lembrando que se você quer se aprofundar no conteúdo sobre esse livro, te convido a fazer parte do nosso Clube do Livro, onde você tem direito, acesso exclusivo a debater esse livro com a gente e também com outros apoiadores, outras pessoas que se encontram para debater livros e também ter acesso exclusivo a um conteúdo especial que a gente preparou sobre esse livro. São insights, livros indicados, filmes, séries, documentários, um material complementar para que você aprofunde o seu conhecimento e que não foi aqui ao ar nesse episódio. Para você fazer parte do nosso Clube do Livro, acesse resumocast.com.br barra apoia-se e se torne um triber apoiador ou uma triber apoiadora do Resumcast. Feito isso, você já terá acesso exclusivo a esses conteúdos. E eu não posso deixar de mandar um grande abraço para os nossos tribers conselheiros que são empreendedores que nos apoiam com um valor muito significativo todo mês. São eles, Guilherme Beco, Kleber Barros, Luiz Albejante, Cristiano Malgueiro, Porfírio Ribeiro Carvalho Jr., Marcílio Guedes Drummond, Henrique Sanábio Vilela, Alcina Salles Giroto, Douglas Milan, Pedro Murchitz, Marcele Figueiredo, Marcos Franco, Jaqueline de Souza Ribeiro, Luiz Luciano dos Santos, Gustavo José de Luna Campos, Alexandre Nepomuceno Almeida e Jorge Pretel. Um grande abraço para todos vocês e até o próximo episódio. A melhor forma de aprender é ensinando. Compartilhe estas ideias com alguém e nos ajude a empoderar a humanidade com o conhecimento dos livros. para saber mais visite resumocast.com.br E assim, eu não sei vocês, galera, mas depois desse mês, assim, eu estou acompanhando futebol com nenhum louco agora. Passei a ver futebol em inglês para caceta, está muito maneiro. O que está, um parêntese aqui da gravação, o que está legal para mim é que agora está, eu estou com outro óculos assistindo futebol, sabe? É tipo assim, mudou totalmente assim o óculos, sabe? Não estou vendo só mais um jogo. Eu fico entendendo, pô, para os caras executarem aquilo ali, o que foi feito antes, sabe? É muito, está bem legal mesmo. É uma espécie de análise técnica, mas não sob a ótica de quem quer montar um time de futebol, mas de quem quer montar uma empresa, um negócio. E assim, aí é legal porque eu uso um tempo de lazer, assistindo um jogo de futebol, mas com outro olhar, não só, eu não tenho mais os olhos do lazer, eu tenho os olhos da análise, então está bem legal isso mesmo, concordo com vocês.